Música STJ suspende decisão do TRF3 que impedia direito de preferência para a atracação no Porto de Santos O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, julgou procedente o pedido da Autoridade Portuária de Santos de suspensão de liminar do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que afastou qualquer preferência de atracação em dois pontos do Cais do Sabó localizado no Porto de Santos, São Paulo Para o ministro, o Poder Judiciário, ao interferir na atuação da Autoridade Portuária e no exercício da regulação técnica realizada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC substitui indevidamente o processo legítimo de elaboração das regras para o setor que envolve a administração pública e os participantes no mercado O Tribunal Regional concedeu a liminar depois que duas empresas moveram a ação contra a Autoridade Portuária de Santos, SPA a fim de evitar que elas fossem preteridas no direito de atracação nos berços 2 e 3 no Cais do Sabó Elas questionaram um processo seletivo simplificado que resultou em contrato com outra empresa com preferência de atracação No pedido de suspensão da decisão do TRF3, a SPA alegou que a ANTAC validou o processo seletivo e o contrato discutido na ação Segundo a Autoridade Portuária, a suspensão acarreta prejuízo à prestação do serviço público e poderia gerar perda de arrecadação anual de mais de 2 milhões de reais No STJ, o ministro Humberto Martins observou que, no exercício de sua competência legal, a SPA estabeleceu política de exploração de vantagem comercial em relação aos operadores portuários que realizam operações de descarga por meio de contrato de arrendamento transitório, firmado depois de licitação De acordo com Humberto Martins, a substituição pelo Judiciário de Decisão Administrativa atinge a isonomia entre os agentes participantes do mercado Ao suspender a liminar, o presidente do STJ afirmou que a manutenção dos efeitos da decisão do TRF3 afetaria a autonomia regulatória da administração pública com impacto cascata com relação aos demais agentes envolvidos nesse mercado especializado